O maior rombo da história, 230 bilhões de reais. E claro, a culpa é do Lula, esse rombo existe, essa informação é verdadeira, só que tem uma coisa que não estão contando pra você. Durante as eleições, o mito estava sem dinheiro pra conseguir uma campanha, dar benefício pra todo mundo, conseguir voto e tentar uma reeleição. Aí ele teve uma brilhante ideia, deu calote com a PEC dos precatórios e jogou pro próximo presidente pagar quase 100 bilhões de reais. Só que o governo dele terminou positivo, não foi? Na verdade, o Tribunal de Contas da União, que é responsável por verificar isso, divulgou que uma auditoria aponta reconhecimento indevido de 330 bilhões de reais. Essa informação é do portal do TCU. Essa despesa extra de mais de 300 bilhões foi realizada no contexto de um projeto político de interesses pessoais, aponta o TCU. Na época, a manchete da V já foi Bolsonaro, um fiasco eleitoral de 300 bilhões. Cara, essa conta ficou pro próximo governo. Além dos 2 mil reais pra taxista e caminhoneiro que ele distribuiu durante as eleições, além do consignado do Auxílio Brasil, que depois o pessoal acumulou dívidas. Olha, o Gazeta do Povo, um jornal de direita, contratou o Constantino, divulgou emenda que autoriza o governo a atrasar a quitação de dívidas, na verdade a da calote, gera rombo de 2% do PIB, de todo o produto interno bruto pro próximo governo. Só de isenção pra religioso, pro Malafire de Macedo, deu preju de 300 milhões de reais. De acordo com o TCU e a CNN Brasil, perto do fim do ano passado, o Lula quitou essas dívidas e ajudou a desafogar as contas públicas. Aí apareceu esse suposto rombo. Como eu falei, ele existe. Só que não vai ter rombo se você der um calote. Por exemplo, fechou o mês, você chegou com a sua esposa e falou olha, a gente ficou no positivo, todas as contas estão pagas e ainda sobrou mil reais. Aí ela, você não tá devendo 5 mil pro seu cunhado? Se eu não pagar, a gente vai ficar ainda no positivo com mil reais. É só dar calote que não tem rombo. Aí o Estadão publicou, o Estadão que odeia o Lula, governo paga dívidas e carimba Bolsonaro como caloteiro. Governo lançou o desenrola, limpou o nome de milhares e milhares de brasileiros. Subiu o salário mínimo pela primeira vez em 4 anos. Desemprego caiu pra metade praticamente. Essa é a maior massa salarial da história. A economia tá subindo com a inflação controlada e preços de alimentos também. O sujeito que votou no outro presidente, orgulhoso do voto, não quer admitir que tava errado, aí ele arruma um argumento que ele tirou, não sei de onde, do suposto rombo. Nem sabe o que é déficit primário. Não entende nada de economia, só que agora todo mundo é especialista em contas públicas. Pra não ter discussão, é simples. É só fazer um experimento. Divide o país no meio, numa metade coloca um presidente falador, Bolsonaro e a galera que gosta dele. Aí promete tudo, não faz nada, dá calote em todo mundo e o povo fica feliz. Ataca o STF e depois pede desculpa pro Xandão, como fez durante o mandato dele. Na outra metade coloca o Lula pra quitar contas, pagar as contas, arrumar o erro dos governos anteriores e não ficar prometendo sem fazer. Ele só vai lá e trabalha. Aí deixa quem gosta do falador que engana eles com o presidente falador. Vai prometer tudo, não vai fazer nada, eles vão ficar felizes. Aliás, não vai ter rombo. Vai ter calote e as contas vão fechar sempre no positivo. É impressionante que aparece o bolsonarista e comenta como se ele tivesse correto. Olha, eu votei no outro presidente. O seu que é responsável pelo rombo, tá vendo? Quer dizer, a pessoa tem coragem. Ela tem coragem de expor isso pros outros. Ela tem coragem de mostrar que gosta de ser enganada e que gosta de um presidente falador. Aí o sujeito veio aqui comentar que agora eu tenho que fazer o L uma vez que o ICMS vai voltar a ser cobrado. Esse sujeito pagou ICMS durante todo o governo Bolsonaro, só não pagou durante as eleições e depois que o Bolsonaro começou a aparecer abaixo nas pesquisas e ainda com orgulho decide comentar isso pras pessoas. Passando vergonha de graça. Então agora tem um rombo aí do governo Lula e pra quem é contra, eu faço uma proposta pra esse ano de 2024. Não vai ter pé de meia pra estudante, não vai ter desenrola de dívidas. O cara que tava devendo 20 mil pagou 800 e tá com o nome limpo agora, não pode. Tem que subir o desemprego, tem que subir o preço dos alimentos. Aí, no final do ano, o que vai acontecer? Contas positivas, não tem rombo. Agora o país tá no caminho certo. Então é assim que tem que ser o governo, tem que economizar tudo, não ajudar nada, não ajudar ninguém, não gastar com nada, nem investir. Aí não vai ter o rombo, não pode pagar dívida, tem que deixar lá o calote rolando. Aí não vai ter rombo e todo mundo vai aplaudir, né?